Boa noite a todos, estou dando boa noite porque esse vídeo está sendo gravado durante a noite e vou fazer uma pequena demonstração aqui de uma estraquia de uma laranja que eu peguei um galho na batata e como é o meu primeiro vídeo, é a minha primeira experiência também então espero que todos gostem e assim que enraizar eu mostro um novo vídeo para vocês vamos lá, vejam bem, aqui está o galhinho da laranja que eu lhe falei como vocês podem ver, eu raspei um pouco com o estilete o finalzinho eu peguei uma galha que tinha um encontro com a galha mãe e ao arrancar esse encontro eu dei uma raspadinha e coloquei no raizador natural esse raizador aqui é o tiririca, a batata da tiririca aliás o que foi que eu fiz em seguida? peguei uma batata, fiz um buraco no meio, onde eu vou encaixar o galho da laranja fiz vários furos nela com a ponta da faca para facilitar a entrada do enraizador natural em seguida eu preenchi esse aqui com esse potinho com a terra preparada e agora vou colocar o galho no meio pronto então vou colocar, cobrir com areia essa terra aqui eu misturei com uns de minhoca não muito é a terra preta e a reconstrução e vamos lá pronto eu acho que já está aqui vou usar o próprio raizador que já estava para molhar a terra é a minha primeira experiência com estarquia na batata espero que todos gostem assim que eu tiver resultado vou postar um novo vídeo aqui para vocês obrigado a todos e aí Tchau.